O que é isso? Ele é o bom. Queres mesmo fazer isto, não é? Comigo. Ai! Serelder, comigo. Sim? Escorreguei, desculpa o lama. Escoloquei. Serelder, comigo. Serelder, acompanha-nos, por favor. Que é isto? É agressão! Ei, que é isto? Serelder. Isto é agressão! Serelder, vou amarrar-lhe no braço e vou empurrá-lhe até ao carro. Afaste-se, faz favor. Afaste-se, faz favor. Afaste-se, faz favor. Não, não pode dar um beijinho. Chega. Para mim chega. Para mim chega. Malta, chega. Chega, chega. Para mim chega. Não, isto não. Desculpem lá. Para mim não. Para mim não. Para mim não. Para mim... Para mim acabou aqui. Acabou aqui. Acabou. Aqui acabou. Chegámos a um ponto que não faz sentido. Para mim eu não. Isto não é assim. Isto não é assim. Não é assim. Não é assim. Não é assim.